Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com a janela de transferências aberta desde o dia 10, o esporte só anunciou de forma oficial a chegada do atacante, Lenny Lobato, de 23 anos, vindo do argentino Vélez Sarsfield, e em meio à queda técnica da equipe devido aos desfalques por lesões, e jogadores que deixaram o clube, o comitê gestor vem sendo bastante cobrado pela chegada de novas opções para o técnico Mariano Soso, e se movimenta para dar respostas à torcida nos próximos dias. Entre os nomes que estão próximos de desembarcar em Recife está o lateral-direito argentino, Leonel Di Plácido, Dula Nuz da Argentina, e novos detalhes sobre a negociação começam a surgir. Segundo informações da imprensa argentina, o lateral deve desembarcar no Recife já neste domingo dia 14, e deve iniciar o processo burocrático de sua contratação já na reapresentação da equipe rubro-negra na segunda-feira a 15. Ainda segundo a imprensa hermana, o jogador chega ao Leão por empréstimo de um ano, até o meio de 2025, com opção de compra de 75% do seu passe por US$ 1.800.000, cerca de US$ 9.700.000 na cotação atual. Vale destacar que o jogador atuou pelo Botafogo em 2023, e o clube carioca não aceitou pagar valor parecido por sua compra, por considerar o desempenho defensivo do atleta irregular, principalmente durante a disputa do Brasileirão. O jogador chegou por empréstimo ao clube carioca no início de 2023, com opção de compra de US$ 2.000.000 ao final do ano, cerca de US$ 9.800.000 na cotação da época. Di Plácido foi titular da lateral direita do Botafogo em boa parte do ano de 2023, atuando em 50 partidas, anotando um gol e 6 assistências. Na Série A, atuou em 32 jogos, 25 como titular anotando um gol e 4 assistências. O jogador apresentava bom volume ofensivo, mas teve falhas defensivas que o fez perder espaço com o treinador Thiago Nunes, contratado na reta final da Série A, 2023. Após retornar ao Lanús, o jogador teve desentendimento com a direção do clube que o fez perder espaço e ficar treinando em separado desde o início do ano. Sua última partida foi em novembro de 2023, ainda pelo Botafogo pela Série A. Portanto ainda é esperado que o jogador passe por alguns dias de recondicionamento físico, antes de ser integrado ao elenco de Mariano Soso. Di Plácido ainda deve ser o único lateral direito contratado para o complemento da temporada. No entendimento de Mariano Soso e direção rubro-negra, além do argentino, o venezuelano Roberto Rosales, e o uruguaio, Fabrício Domingues oferecem características diferentes para que Soso faça alterações a depender do esquema tático que pretenda utilizar. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o argentino será um bom reforço para o Leão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.